O gigantesco Bloop vs o El Granmajá Não sei se é assim que fala, mas eu espero que seja Monstros marítimos e gigantes, e gigantes e marítimos ao mesmo tempo Quem será que ganha? Vocês amaram o vídeo que eu trouxe recentemente do Bloop? Então agora eu vou reagir com vocês, uma batalha épica do Bloop vs o El Granmajá Mano, tudo que começa com o El, que fala do jeito meio espanhol Eu me sinto muito um bigodudo falando El Granmajá Começou, ai meu Deus Ó o Bloop Bicho, tá mostrando até os locais do mar que é o negócio, ai Puerto Rico, do lado de Puerto Rico Meu Deus, parece que esse vídeo vai ser louco, hein mano, mal bem feito O que é esses negócios, os helicópteros? The Bloop vs El Granmajá Nossa, só bem falar esse nome El Granmajá Que isso mano, GTA V? Caramba mano, parece um jogo, eu tenho vontade de jogar esse jogo Falando em jogo, meu canal de jogos voltou com tudo Primeiro link na descrição, tá escrito aí, meu canal de jogos Gente, assiste lá, porque tô postando bastante, tô me esforçando pra postar bastante aqui e lá Então não me decepcione É lá mano, parece um jogo mesmo, não parece um jogo, é uma animação cara de jogo, que loucura Loucura, loucura O que é esse coprão mano, ele é o El Granmajá? Credo mano, parece uma baita de uma raia, parece uma raia gigante Mano, imagina se tá passando de helicóptero, olha pro mar e vê isso É uma imagem pior, imagina se tá num barquinho, você olha pra baixo e vê isso, gigante Se o bicho decidir sair do mar, te leva junto Vai pro céu junto com você Que isso, atira míssel nos bichinhos? Eles vão lutar contra o bichinho Bichinho né, como se fosse pequenininho Ai meu Deus, que medo Mano, eu tenho muito medo de mar e monstros marítimos e gigantescos animais Grotescos, carnívoros Assustadores, sedentos, famintos Mano, isso tá com muita cara de jogo Esse bicho parece muito um jogo mano Olha o tamanho A cepa de um bicho irmão A cepa de uma cepa de uma cepa de um bicho Olha mano Olha mano Pedaços de bicho Olha o zoinho vermelho dele Meu Deus, tô com medo Meu Deus, tô com medo Meu Deus Meu God Oh, my Deus Olha a cepa do bicho, mano Credo, mano Olha, mano, o que é isso? São olhos? Olha o tamanho da boca O tamanho da boca dele engoleu a cidade inteira, mano Cabe uma cidade na boca do cara, irmão Dá pra morar dentro da boca desse cara aí, mano A língua dele deve estar do tamanho de um shopping Não é maior que um shopping, mano Credo, esse aí é muito medonho Esse é o elegramadjá Eu acho que é o el Credo, a boca dele é esticada É assim, ó É assim, ó Vê se não é assim É o tal do elegramadjá Que tá em Puerto Rico É um Puerto Rico A tenta vai começar, irmão Ai Nossa Agora Cortou a mandíbula, irmão Cortou a gengiva Certeza Vai ter que passar uma pomadinha aí Segura a batalha, irmão Segura essa batalha Ai Da agonia porque eles não tem mão, né Não dá pra eles lutarem dando soco Eles querem só Mordendo a boca um do outro, assim Ai, olha o tanto de Swang Nossa Vai aparecer tubarão aí Tubarão God Swang Ai, mano Mordendo a gengiva do Que agonia, mano Arrascando a boca aqui, ó Vai fazer Vai dar after Vai dar after, irmão Já falei que não é saudável isso Ai, deu logo uma rabada Meteu-lhe a rabada Uma caudada, né Uma cauda Calda não Barbatana, né É barbatana? É isso aí Que ele tem aí Olha o Zói, mano O bicho dá medo É um monte de Sei lá E o desse aí tem o Zói Vermeio O Bloop Olha o Elgram Mas já Quem será que ganha, mano? Ai, 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 ai Cabeça de chapéu Mano, ele tem um cabecolzinho e um chapéu Ai Nossa, mano Ai, senti deslocar um tendão ali, mano Deslocou algum músculo aí Algo não tá mais nos conforme não Vai precisar de um band-aid Ixi Ixi É muita água Muita bagunça Eu tô enxergando nada É bolha E do nada Uma rabada Uma barbatana Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Quem é um seu agora? Quem é um seu agora? O que houve? Ai, olha o corte ali Tô falando Passa band-aid Passa band-aid não Bota band-aid Durativo Olha lá É muita boa ali Ah, o que que é isso? Que parte é essa? Quem tá ganhando aí? Quem que é esse que tá mordendo? É o Bloop que tá mordendo É o Gramajá que tá apanhando Ai, gritou Nossa, gritou Mas não seu som Ele só faz assim Ah, se fosse mais Se fosse sair som Ia sair assim, ó Certeza Olha lá Ai, que dores Ai Nossa Arrancou pedaço Da barbatana do bicho, irmão Ficou pedaço pra Ai Vai pegar um helicóptero, menino Cuidado O que o helicóptero tá fazendo aí também? Tá pedindo pra levar, não tá? Tá pedindo pra levar Mano, agora eu quero muito um jogo Do Bloop Degree Olha o tanto de zoios Tanto de zoios A gente tem zoios pra todo lado Ai, ai Mas quanta agressividade Ai, 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 ai Não faça iaisso Gente, acho que o Bloop tá ganhando Tá não Ah não, agora quem tá apanhando É o Bloop Tá difícil entender Distinguir o que tá acontecendo Ai Irmão, tá saindo Muitos swings daí, irmão É muito ketchup, irmão Mas o Elgromajal Acho que ele tá levando Tá levando uma surra Ai, e agora? Olha lá Ai, quem apanhou agora? O Bloop mordeu Só que ao mesmo tempo O Elgromajal Ai Mas de quem que é esse sangue? De quem é? Au Eu tô ouvindo uns sons crocantes Mano, tá doendo em mim Tá bem Um maior som crocante Parece que tá mordendo um Doritos, mano Ó um Zói Ai, meu Deus Se pegar no Zói Cega Cuidado pra mordendo Não pegar no Zói Zói com dente Não vai dar certo Ai Ó os crocantinhos Mano Ah Esse cabeça de chapéu Tá acabando com o Bloop Aí agora Cabeça do Elgromajal Parece muito um chapéu Não precisa nem pôr chapéu, mano Já tem chapéu E agora? Que isso? Esse cameraman Não sabe nem filmar também Se afasta um pouco Pra enxergar melhor Ah, mano Uns mísselzinhos lá dentro Chega lá Não faz nem efeito Os tirinhos Ah lá O que vocês ferram aí? É tiro, não é? É agora? Ai, vai continuar a batalha Vou continuar em outro dia a batalha É o Gramajá Tá desaparecido Ah, e o Gramajá sumiu Ele perdeu a batalha Vai ter continuação Ah, ainda não acabou não Acabou não Que maluquice, irmão Onde será que o Gramajá foi parar? Nossa, ele sumiu mesmo Meu Deus Esse é o Bloop O É o Gramajá perdeu mesmo Perdeu mesmo Olha, eu não queria falar nada não Mas eu tava torcendo pro Bloop Irmão Minha torcida ganhou E o Bloop ganhou Mano, mas desde o início Deu pra perceber Ficou meio claro Que o Bloop era mais forte Que o É o Gramajá É o Gramajá Ele levou um cacete, irmão Você é louco Era sangue pra todo lado Era mordida Mordiscada A cabeça dele parecia um chapéu A boca dele parecia Nossa, tio Por essa eu não esperava Se tem alguma batalha marítima Ou um monstro gigante Que vocês querem que eu assista com vocês Me manda aqui nos comentários Porque eu acho muito doideira Porque monstro gigante Já é intrigante de se ver Agora embaixo do mar Você é louco, irmão Embaixo do mar Fica Gente, esse canal tá dando muito vídeo Então não me decepcionem Se inscreve pra me agradecer Deixa like Deixa seu... Eu não entendo quem fala Deixa bastante like Porque cada pessoa só consegue deixar um Então deixa o seu like Deixa um like Se cada pessoa que assistiu o vídeo Deixa um like Aí é um monte de like Enfim, espero muito que você Tenha gostado desse vídeo Obrigado por vir até aqui Volte sempre Falou Tchau É tos Mano, na moral O Alegramajá Levou logo um porradão, irmão